O aniversário do Kiko Kiko, Kiko Mamãe O que você vai fazer? Ah mamãe Eu gostaria de convertar a Chiquinha Pra minha festa A Chiquinha, sim, a Chiquinha Mas você vai fazer Um tipo de gentalha Mas mamãe Vai ter muita comida, muitos doces Muitas bebidas Ah, mas Ah mamãe, deixa Ele tá lá, ele tá sentado Ele tá sentado? Hein mamãe Ele tá lá em pé Então eu mesmo Chiquinha Seu Madruga Seu Madruga Ah não, não, não Dá pra se abrir um brilho Que o Kiko Não, não, seu Madruga Eu não vou te dar pra ver tantas Patadas Mordidas Rasbões Corpo de Karatê Dancei Não, seu Madruga Eu vou convidar a Chiquinha Pra festa do meu filho A Chiquinha A senhora Pensei a mente Convidar a minha filha Pro aniversário do Kiko Pois é Desligar minha televisão Isso não falou de mim? Estamos sim, filha Papai Não acredite naquela velha Coloca aqui Eu só queria prestar o Kiko Mas eu ia devolver Mas eu ia devolver Chiquinha A Dona Florida Não veio acusar de nada Só veio Só veio A festa do Kiko Ai, ai Querida Obrigado, querida Vamos, Kiko Temos que arrumar Essa festa Sim, mamãe Papai Pito Tem que comprar presente Com 50 reais Como 30 mangos Ou 50 centavos Centavos? Deve que esperar Com essa gentalha Mas papai Eu tenho que comprar O presente pro Kiko Filho, então toma aqui Eu tenho tudo que eu tenho Obrigado, papai Obrigado, papai Durou Chaves O que? Você já comprou O presente do Kiko? Eu já vou comprar Com meus 15 reais Que meu pai me deu Aniversário do Kiko Eu nem sabia Que o Kiko Estava fazendo Por que? Ele não te convidou? Não Claro Porque é orgulhoso Ele vai falar assim Eu não vou te convidando Essa festa E eu digo E pronto É a raça Bobão Ah, diz o que é Chaves 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 Vamos brincar De algumas Coisas, hein Eu já falei Cara na boca Até Chaves Esqueci Era o que? Era o relógio Chaves Chaves Você bateu no Kiko Na sua festa Ai eu ri Ai Chaves Por que você me bateu Vou contar tudo Para a minha mãe Vou contar tudo Para a minha mãe Vou contar tudo Para a minha mãe Tinha que ser Chaves De novo Foi sem querer Querendo Foi sem querer Querendo Ora Eu só não vou te dar Uma porfeitada Correspondente Vamos Kiko Não se misture Com essa gentalha Só que Quer dizer Eu só não quero Que a festa Do Kiko Comece mal Vamos Kiko Não se misture Com essa gentalha Sim mamãe Gentalha Gentalha E sai daqui Gatos Tudo minha culpa Depois que eu levei Com o pé Com o pé Foi tada E Kiko Não chora Não Eu já tenho Que comprar As coisas Chaves Vamos brincar De bola Não Não Kiko Eu não quero Dois meses Depois que eles Já estão Preparados Os convidados Já estão Preparados Preparados Pela Fazendo o que Alice Preparados 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 Pelo aniversário Do Kiko Ah Eu não almocei Hoje Porque eu vou Arrasar Com a festa Chaves Não vai Sim Mas eu não tenho Presente Para ganhar Ah Isso eu já sei Mas eu quero Que ela se convida Para uma festa Eba 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 Então vamos Todos Entrei Para casa Espera Chegamos Para o aniversário Mas eu estou Com fome Ei Vamos brincar Vamos brincar E vamos brincar Sim 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 Não Sim 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 Não Sim 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 Não A festa É minha E eu Que brinco O que eu quiser Então vamos brincar Vocês querem Eba 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 Tu não falou De comprar Outra Dois meses Depois que já Trouxeram O bolo Eba Eu quero Que a gentalha Não venha Sim 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 O que E eu quero Menos um O que Sim O que E menos Ninguém Pra que eu coma Todos os sanduíches Sozinho Não Pesouro Tem que compartilhar As coisas Com os outros Então Eu vou compartilhar As coisas Com os outros Será que eu compartilhar Não sei porque Tentar Dois meses Depois 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 Pois Obrigado Chaves Muito obrigado Chaves Muito obrigado Chaves Toma uma bebida Muito obrigado Chaves Muito obrigado